Minha vida, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Macomba Online Brasil. Se você não é inscrito, já se inscreva, já deixa o like aí, curte, compartilha. Vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui. Eu já iniciei meu dia, mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui hoje, nessa data maravilhosa. Pra vocês, ó, que tá chovendo. A gente tá com aquele dia de chuva, tudo bonitinho. Mas, aqui tão umas coisas, ali é macomba. Eu também tô fazendo limpeza do salão. Tô tentando dar uma organizada aqui, raspar o chão pra poder tirar um pouco de massa, que é um no piso, né? E também, os meninos vieram hoje também pra organizar uns negócios pra gente. Ou porque acabou que ficou alguns pisos opos, né? Aqui no barracão, aí os meninos vieram trocar pra gente, tão trocando já. Depois da inauguração, vocês vão pular, quebrar meu piso, cortar o pé de vocês. As meninas tão trocando aqui os pisos, tá? Pra gente também, mostrar pra vocês. Vamos, só que isso aqui é tudo, ó, agamassa. A gente tava fazendo a nossa parede lá, maravilhosa. E aí, tão aqui, ó. Eu tô limpando, pois eu tô fazendo a marcação também de alguns pisos também. Aí, eles tão trocando, ó. Iniciaram a trocar esse lado, né? Ó, tá o agandinho anterior aí, ó. Já arrumando essa parte desse piso. Aqui também tiraram esses daqui. Essa parte aqui não tinha colocado, não, por causa da mangueira. Que a gente tem que arrumar ela hoje, pra eles conseguirem finalizar ali. Porque essa mangueira também tá pingando e tal, ó. Mas aí, eu também preciso mexer, que eu preciso finalizar ali o rodapé dali, as coisas e tais, né? Tá inchando na nossa parede, como que ela ficou linda. Depois de pintar, ela tá maravilhosa. Eu tô fazendo efeito pedra naquela parede ali, ó. Deixe-me, montei o telhado, desmontei o telhado, foi babado, ó. A poder fazer o efeito pedra ali, ó. Foi esperar secar, pra gente conseguir mexer, né? Conseguir mexer tudo bonitinho, direitinho, pra poder fazer o negócio babado. Realmente é isso. Tô mexendo, vou mostrando pra vocês a faxina, aí vocês vão acompanhando aí, beleza? E aí, vamos lá, vamos continuar. Tô me passando dessa parte aqui agora. E aí, tá nossa cozinha. Quando eu disse pra vocês que a gente precisa colocar a telha, é porque, ó, a água vem daqui, ó. A água vem daqui, aí cai aqui dentro. Da cozinha, né? A gente precisa perguntar. A paradinha é que eu vim aqui atender os meus clientes aqui. E aí, daqui a pouquinho, eu já vou tentar mostrar pra vocês como é que tá lá. Lá, na verdade, só tá só recolher o lixo, né? Recolher o lixo lá. Parece que tá na coelha, ó. Só na coelha, certo. Gente, o meu vem as coisas. Eu tenho só tentar juntar esse lixo aqui, que eu ainda não consegui juntar. Eu tô daqui a pouquinho junto. Tentei meu pau, o bom, tô dando o portão. Tá chovendo muito, gente. Chovendo muito. Hoje tá, ó. Aí só tem que catar, vou ter que arrumar um saco. Boa a nossa fonte também, ó. Chegou bem a nossa fonte, ó. Que linda a fonte. Gente, tá finalizando a troca dos pisos. Falta pouquinho piso, né? Você tá pondo daqui, ó. Ó esse mestre. Esse mestre aqui, ó. Ele disse que ele é azul lejista só. Que ele só bota só azul nele. Ele não faz mais nada. Ele tá pondo aqui agora. Porque o chefe dele tá ali, ó. É. Tá olhando. Aí ele tá pondo aqui pra gente. Os pisos. Aqui é onde eu não pepelei, né? Tá olhando? Tchau.